Bom pessoal, como vocês podem ver por essa notícia que eu coloquei aí, o Brasil tem 10,2 mil casos de sarampo e corre o risco de perder o certificado de erradicação. O ministério atualizou números de doença nesta quinta-feira 10 no Amazonas e Roraima, que apresentaram surtos. Então o que eu queria falar com vocês é da necessidade de vocês vacinarem seus filhos, suas crianças e até vocês mesmo contra o sarampo. Porque existem muitas falácias, existem muitas pessoas que são contra a vacinação e isso é um absurdo, isso é uma idiotice. Eu vou colocar aqui inclusive um vídeo do Juan Pablo, que é um vídeo educacional, que foi compartilhado por vários canais. Vou colocar o link do canal dele também. E vou colocar um vídeo antigo aqui do Pirula, falando sobre se a vacinação vale a pena ou não e por que a pessoa deve ser vacinada. Eu resolvi fazer esse vídeo por causa dessa imagem aqui que eu encontrei, eu compartilhei essa imagem, só que eu não encontrei em nenhum local da internet uma confirmação desse dia D para a vacinação contra o sarampo. Mas eu descobri que a vacinação contra o sarampo continua existindo, a pessoa pode ir lá levar seu filho para se vacinar, leva a carteira de identificação e, por favor, não deixem de se vacinar contra o sarampo. E eu queria aproveitar também para falar sobre uma falácia que muita gente que é contra a vacinação se utiliza exatamente dessa falácia, que é a famosa cherry picking. O que é o cherry picking? O cherry picking é aquela falácia onde a pessoa só pega os casos que concordam com a ideia dela. Vamos supor assim, uma vacinação contra a febre amarela, onde a pessoa cita assim, Ah, houve cinco casos de pessoas que se vacinaram contra a febre amarela e morreram. Isso é um caso de cherry picking, porque essa pessoa que citou que cinco pessoas morreram depois de se vacinarem contra a febre amarela, ela simplesmente eliminou os milhões de casos onde as pessoas se vacinaram contra a febre amarela e deixaram de morrer de febre amarela por terem se vacinado. Então, essa falácia elimina as evidências que não correspondem ao que a pessoa acredita. Elas eliminam as evidências que não vão de acordo com o que ela acha que deve ser. Então, isso é que é chamado de cherry picking, que traduzido significa catar cerejas. Então, deixem de catar cerejas, procurem as evidências, vejam os números, procurem as estatísticas, pesquisem as estatísticas no Google e vocês vão ver o quanto se salvam de pessoas por causa das vacinações. E vocês estão vendo aí pela notícia, tá, de que o Brasil pode perder o certificado de erradicação do sarampo. E vocês sabem que o sarampo é uma doença muito perigosa, ela é benigna quando a pessoa é criança, mas quando a pessoa se torna adulta, ela pode ser muito complicada, porque uma complicação do sarampo pode levar à cegueira, pode levar a... Há muitas coisas, muitos tipos de doenças que podem piorar muito a vida da pessoa. Esse é um vídeo muito rápido, eu vou deixar aqui em cima nos cards os links dos vídeos que eu citei e vou deixar aqui na descrição dos vídeos todos os links referentes a esse assunto da vacinação contra o sarampo, ok? Então, por favor, não percam tempo, tomem as vacinas necessárias, tomem a vacina contra o sarampo, tá, não deixem de se vacinar, não deixem de vacinar os seus filhos. Muito obrigado por assistirem o vídeo, deixem o seu like, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri